Indrisa Dumbia, a mais recente contratação do Sporting, nasceu na zona pobre de Yamoussoukou, a capital da Costa do Marfim, no dia 14 de Abril de 1998. O médio defensivo começou a dar os primeiros passos no futebol, num clube chamado Pingerville que jogava na altura na 2ª Divisão da Costa do Marfim e ficava situado a mais de 253 km de distância da capital e por lá continuou até aos 18 anos de idade. Foi então que em 2016 o departamento de scouting dos Belgris do Underleg o chamou para realizar dois estágios com a equipa de júniores de sub-19. Muito forte fisicamente, intenso e com uma força de pomão indescutável, ficou no clube e, nesse mesmo ano, começou a treinar com a equipa principal, chegando a realizar dois jogos para o campeonato, um para a Taça da Bélgica e dois para a Liga Europa. Na época seguinte, 2017-2018, foi emprestado ao Zlut, também da 1ª Divisão da Bélgica, onde realizou 35 jogos e marcou um golo. No final da época, e devido a grande parte às boas exibições realizadas na Liga Europa pelo Zlut, foi vendido pelo Underleg aos russos do Terek Krosnyi por 1.250.000€. Nos russos do Terek Krosnyi, rapidamente se impôs, tendo sido titular, praticamente em todos os 17 jogos realizados. Com um golo marcado e com boas exibições pelo atual 8º classificado do campeonato russo, despertou a atenção do Sporting. Idrissa Dumbia chega assim ao Sporting, no início de 2019 com 20 anos e bastantes sonhos, entre os quais, atingir o nível de estrelas como Pogba e Iaia Torre. O jogador era pretendido por diversos clubes, entre eles o Benfica, mas o Sporting acabou por garantir o passo do jogador pelo valor próximo de 4 milhões de euros, tendo ficado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. E não se esqueçam de subscrever o canal e deixarem o vosso like no vídeo. Um abraço a todos e até amanhã!